Olá, eu sou Cíntia Contreras, pós-doutora no CBPF e é um prazer para mim apresentar para vocês o módulo de espectroscopia Mosbauer que conta com a organização e participação de Elisa Saitovich, pesquisadora emérita da FAPERG, e que é uma referência no Brasil na Estatética. Participam também Magno Berli e Alexandre Caituero, meus colegas. A espectroscopia Mosbauer é uma técnica nuclear não destrutiva que nos permite caracterizar diferentes tipos de amostra, como materiais magnéticos, solos, minerais, produtos de corrosão, materiais biológicos, a partir de uma sonda Mosbauer. Nesta técnica se usa maiormente o ferro, mas aqui no CBPF trabalhamos também com estágio europeu. Neste módulo trabalharemos principalmente no laboratório já que essa não espectroscopia Mosbauer, onde contamos com diferentes instrumentos para fazer medidas a baixa temperatura, alta temperatura e diferentes condições de medida. Podemos medir as amostras no bulking ou amostras nanostruturadas para dar informação superficial da amostra. No estudo da técnica iremos abordar os fundamentos, a instrumentação, cuidados radiológicos e os programas de ajuste. Neste módulo queremos transmitir a nossa experiência de trabalho, onde temos que combinar diferentes técnicas. Então para isso apresentaremos a síntese de nanopartículas e a sua caracterização por difração de raio-x para determinar sua estrutura, microscopia eletrônica para determinar o tamanho e morfologia das amostras e medidas magnéticas por BCM para sua caracterização magnética. Mas o foco claro serão as medidas por espectroscopia Mosbauer em função da temperatura. Iremos juntar todas essas técnicas e os alunos poderão estar habilitados para uma caracterização completa de nanopartículas com toda essa técnica. Música 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 Obrigado.